Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Mas ela senta, ela maceta, representando pra tropa O GW tá no baile, sacanagem que tu gosta O Didi que tá no baile, sacanagem que tu gosta Então toma porradão, porradão na chanta 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 Joga xereca aqui, cano de bicho novinho Essa faria já fez hora só Cê te sinta as pirocada, já tá buceta aceitando Cê te sinta as pirocada, já tá buceta aceitando Cê te sinta as pirocada, já tá buceta aceitando Cê te sinta as pirocada, já tá buceta aceitando Ser desenso apirocado Já ta buceta a aceita Socando, 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 socando Teu bucetão Cheio de Odio reindeer Socando, socando, socando Teu bucetão Socando, socando, socando Puta que horizontal Socando, 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 socando Teu bucetão Eu sou o cano, eu sou o cano, eu sou o cano Cheio de ódio, caralho DJ Tchujota, porra DJ Tchujota, porra DJ Tchujota, porra Eita, é a metralha dos baile Só mandelão DJ Tchujota, porra